Como prometido no último vídeo de aquisições, hoje eu vou mostrar para vocês o Wii 2 HDMI, acessório que permite ligar o Wii em uma saída HDMI. Então pessoal, já deixem o like, se inscrevam no canal e bora conhecer essa pecinha que eu achei muito boa para jogar o bom e velho Nintendo Wii. E antes que alguém já venha nos comentários falando Nossa, esse canal Beatsman é uma merda, é só comprar um Wii U que a gente joga no HDMI. Eu sei disso pessoal, mas aqui no Wii a gente tem o GameCube nativamente, não é necessário nenhuma gambiarra, modificação ou destravamento para rodar GameCube. Então como eu acho o controle do GameCube o melhor controle já inventado, pelo menos o mais confortável na minha opinião, eu vou focar no Wii 2 HDMI. Todo mundo sabe que o Wii U é uma ótima máquina de emulação, mas para quem quer o console original, não vai fazer isso, né? Então pessoal, começando aqui o vídeo, eu escolhi o Mario Galaxy 2 para mostrar para vocês como o primeiro jogo. Usando o HDMI aqui no Wii, a gente vê que tudo está mais definido, né? As cores, os gráficos estão um pouco mais pixelados, né? Por mostrar um pouco mais da qualidade do Wii, que chega apenas em 480p, mas tudo ficou mais nítido, né? Coisa que eu não tinha nem mesmo com o meu cabo de vídeo componente do Wii. Ele ainda assim deixava umas pequenas sombras nas bordas, tanto dos personagens, assim, como dos textos. E eu achei o Wii 2 HDMI com uma qualidade melhor. Parece mesmo que a gente está usando a retrocompatibilidade do Wii U para jogar esse jogo de Wii. Tão bonito que ele fica. Ficou bem definido, as cores bem legais. E para jogar Wii é isso. É apenas uma definição melhor mesmo. E não temos nenhum problema que possa ser causado por um sinal analógico, como o do cabo de vídeo componente, ou até mesmo o cabo composto. Tudo aqui funcionou rápido, fácil, sem a necessidade de calibrar nada na TV. Eu não vi nenhuma deficiência que ficou muito escuro ou muito claro. Aqui foi apenas colocar o cabo e funcionou perfeitamente como estou jogando. Sempre que algum amigo meu vem aqui em casa, eles ainda não perguntam para mim por que eu deixo o Wii ligado aqui na minha sala, né? E muito disso parte pelo Virtual Console, que é aquele serviço do Wii que a gente comprava antigamente games antigos de Mega Drive, Super Nintendo, 64 e várias outras plataformas que a gente conseguia jogar diretamente nele. Alguns com controle clássico, alguns com controle de GameCube e outros até mesmo com o Wii Remote deitado. Aqui, no caso, a gente está testando o Mega Drive através do cabo HDMI rodando perfeitamente, né? É bem legal a gente ver uma definição dessa num jogo de 16-bit. Então, para quem não quer fazer aquelas modificações caríssimas, procurar fonte, cabos e controles de Mega Drive sempre que quiser revisitar algum jogo, eu acho que jogar no Wii é uma ótima pedida também, porque fica muito bonito, né? A gente vê os gráficos aqui do Sonic mesmo muito legais, muito definidos, perfeito, né? Eu acho que talvez seja uma das melhores formas que a gente tem de jogar os games antigos de 16-bits ou até mesmo todos os games aí de Virtual Console, devido à dificuldade que a gente tem de trazer um sinal de qualidade para os videogames antigos, né? Caso a gente queira apenas jogar, não necessariamente ligar o aparelho antigo, soprar o cartucho, né? Se a gente não quer ter aquela nostalgia com o aparelho e apenas com o jogo, eu acho que talvez seja uma das melhores opções que a gente pode ter é ter um Nintendo Wii para isso, que ele já emula bastante videogame antigo aí de forma oficial que a Nintendo colocou esses emuladores nele. Mostrando agora um pouco do Nintendo 64 para vocês, eu trouxe aqui o Zelda Majora's Mask rodando no Virtual Console, porque o Nintendo 64 também é outro aparelho daqueles que é bem difícil tirar uma imagem legal dele, né? Eu acho que talvez a melhor opção que a gente tenha é converter o sinal de S-Video do Nintendo 64 para HDMI. fica com uma imagem bem legal, mas aqui ainda fica melhor, né? Por conta de estarmos usando um cabo HDMI diretamente, né? O caso do Nintendo 64, ele não tem uma saída de vídeo muito boa, então a gente precisa colocar um chip para extrair a qualidade máxima para conseguir tirar um cabo RGB do Nintendo 64. É algo que é um pouco chato, né? Não é todo mundo que quer modificar o console para ter uma saída de imagem legal, então também para rodar os jogos de um Virtual Console do Nintendo 64 através do Wii, eu acho que é uma ótima opção também para a gente ter uma qualidade de imagem boa. Tanto Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask, Smash Bros, Mario 64, Star Fox, todos esses games ficam bem bonitos através do cabo HDMI saindo do Nintendo Wii. Claro que uma das melhores partes também de termos um Nintendo Wii retrocompatível é utilizarmos o GameCube nele, né? Tanto com controles originais e memory card, a gente consegue ter aquela experiência perfeita de jogar Nintendo GameCube no Nintendo Wii. E o GameCube, o cabo de vídeo componente dele é muito caro, é um cabo de ótima qualidade, talvez tão bom quanto utilizar um cabo HDMI mesmo, pois a saída do GameCube juntamente com esse cabo tem um sinal excelente. Porém é um cabo muito caro, passa dos mil reais hoje fácil, faz tempo que eu não pesquiso o valor dele do mercado, mas antes da pandemia já passava de mil reais fácil. A gente está gravando esse vídeo aqui em julho de 2021, e a pandemia está quase vindo uma luz no fim do túnel para que tudo isso acabe, mas as coisas aumentaram bastante devido a isso, e esse cabo de GameCube antes disso ele já era caro, então faz tempo que eu não pesquiso, mas deve estar mais caro ainda nos dias de hoje. Então, para quem gosta do GameCube e quer extrair uma qualidade boa dele, eu recomendo fortemente usar esse Wii 2 HDMI justamente para jogar o GameCube, e talvez seja a melhor forma que a gente tenha para utilizar esse conversor, é justamente para jogar GameCube, pelo menos foi para mim. Tanto o Virtual Console, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que roda tão bem, mas eu particularmente gosto muito do Nintendo GameCube, e não quero investir tanto para ter que comprar um cabo de vídeo componente, eu achei essa opção melhor. E para quem quer destravar o aparelho e tudo mais, memory cards de GameCube também hoje em dia são bem difíceis de se encontrar, e com o aparelho destravado a gente não necessita do memory card. Não estou incentivando ninguém a destravar, eu uso aqui os meus controles e memory cards originais, mas também tem essa opção, porque hoje é difícil encontrar o memory card de GameCube a um preço acessível. Então, você destravando o aparelho, você não necessita do memory card dele, você consegue salvar o progresso dos jogos diretamente no HD, então torna tudo mais fácil. E eu acho que o GameCube é um aparelho que tira bastante proveito desse conversor, a qualidade gráfica dos games de GameCube são muito boas, tem jogos excelentes aqui para o aparelho. E é isso aí, eu acho que o GameCube vale muito a pena. Muito a pena você pegar esse aparelhinho para jogar Nintendo GameCube. E por último aqui, voltando no título de Wii mesmo, a gente tem o Resident Evil 4 com uma opção bem bacana, que se a gente tira o Nunchuck do Wii Remote com o controle de GameCube conectado no aparelho, a gente consegue usar o controle do GameCube para jogar o game. E isso não era para funcionar nativamente, eu acredito que seja um bug, porque na própria capa do jogo não mostra que isso é possível. Diz apenas que a gente pode utilizar o Wii Remote, o Nunchuck ou o Classic Controller. E quando a gente usa o controle de GameCube, ele funciona exatamente com a mesma jogabilidade do GameCube, mesmo que apareçam outros botões na tela, porque os botões que estão aparecendo na tela são os botões do Classic Controller, do Wii. Então é uma pegada bem legal aqui, porque a versão de Wii, de Resident Evil 4, tem todos os extras que foram lançados posteriormente para a Playstation 2, mas aí a gente ficava amarrado àquela jogabilidade do Wii. Eu particularmente acho a melhor jogabilidade da série, de Resident Evil 4, a melhor versão de Resident Evil 4 para mim é a de Wii, justamente pela jogabilidade, mas às vezes também é legal usar o controle do GameCube, que eu também disse que eu prefiro, que eu acho o meu controle favorito, tradicional, é o controle de GameCube. Então a gente tem aqui uma versão meio que, como se fosse a original, a primeira lançada, que é de Resident Evil 4 para GameCube, completa, jogando no Nintendo Wii com todos os seus extras. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixa um like, se inscrevam no canal, que eu vou trazer sempre mais vídeos para vocês aqui no futuro. Muito obrigado à presença de todos até aqui, e valeu mesmo, e até a próxima. Até a próxima. Cabrão.